E aí gente, tudo bem, beleza? Então, hoje eu trago um Skywars, que faz tempo que eu não trago, mentira, no canal com jabota E aí, galera de YouTube, e hoje nós trazemos um minigame novo, que é o Skywars, que nunca foi trazido, trazido, pro canal Lógico que não Lógico, cara, nunca trouxemos, olha só, primeiro lugar O que é Skywars? Como é que joga? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Olha Caraca, mano, ó, novo, nem sei o que é isso Vamos entrar aqui, ó, jabota, opa, fechou, fechou Quando nós achar, nós entra, aqui, jabota, 25 Entramos, entramos, falou, abraço, e já vai começar, nós já vem Beijinho no oco Mapa novo aqui, caraca, nós nunca jogamos nesse mapa, juro pra vocês, acabamos Juro por Deus Realmente, cara, eu nem sei onde que entra aqui Ah, tem uma porta, tem uma porta, jabota Tem uma porta bem difícil, tá? Ótimo, ótimo, vamos jogar Vamos jogar, hein? Ganhar, é, pra representar Tem que ganhar o mapa aqui, mapa novo, caraca, velho, que foda Bonito o mapa, curti, tu tá do meu lado? Eu adorei, cara, eu tô do seu lado, ó, tá vendo o azulzinho? Tô, tô vendo, tô vendo o azulzinho Vou quebrar aqui as paradinhas e vou tentar ir aí pro teu lado mó rapidão Se bem que... Não, não, é melhor eu ir pro seu É, realmente, realmente, tenta vir pro meu aqui, eu vou ver se tem cara vindo aqui Não, não tem, jabota, tenta vir, tem um cara tentando te matar, eu acho Ai, ele quer me acertar Foge daí, foge daí Safado, velho Ok, ok Não, eu nem vou gastar flecha com ele, mano, sério Não gasta, não gasta, eu vou até aí, tentar ir até aí pra te ajudar Não, por favor, eu já tô pegando Então, é o que eu quero fazer, ó, tipo, eu vou... Pera, pera, o cara tá vindo aqui? Não, não, ok, ok, eu vou te ajudar, ele nem tá vendo, ele nem tem... Lucas, tô chegando Tu nem tá chegando, não Ah, tá, 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 pera aí, pera aí, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Pera aí Por favor, por favor Calma aí Conecta aqui Conecta no meu oco Ah, tu já tá perto, nem precisa Ok, vem, 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 já bota Ok, o que que nós vamos fazer? Nós vamos matar todo mundo ou vamos pra lá? Cara, olha, simplesmente eu vou fazer um pãozinho pra nós Aqui, vamos lá Vou levar essa cama aqui, porque é sempre bom, né, levar uma caminha e essa gluestone aqui Ok, muito obrigado, sir Ok Eu quero arriscar e pra... Cara, eu tô com puta medo, velho Galera, é o seguinte, eu vou agora ajudar o Stux a chegar no meio Porque o Stux é uma delícia e ele vai olhar se tem neguinho me atirando Tá ok, tá ok, tem água aí Vou voltar Ai, gente, eu vou ter... Pera aí Por que, mano? Sei lá, porque é sempre bom Tá ok, peguei a cabeça aqui desse cara, eu vou usar ela porque eu curti ela Eu tô de derp Falou, abraço, ok Oi, derp Tá, 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 tem gente, sai, 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 sai Ok, ok, é aquele negrilax lá É aquele negrilax Coloca, coloca a água, já bota Coloca a água que eu tô vendo os caras aqui Se eles estão indo Ok, ok Foi Ai, eu caí na água, caralho Ai, cacete Tenta olhar, tenta olhar se os caras estão unidos Cuidado, sobe, sobe Não, eles não tão vindo Não, eu não tento olhar Eu já tô indo pro meio Ele tá tentando te acertar, ele tá tentando te acertar, já bota Eu tô desviando, ele tá gastando flecha à toa, simplesmente Beleza, beleza Ai, vem logo Vem logo que eu tô no meu stealth Ele se matou, que LOL, mano Que LOL Tá ok Conseguiu ir até lá no final? Vai, 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 vai Conseguiu? Cheguei Chegou, chegou, ótimo Pega diamante Eu não acredito Você tá zoando com minha cara, velho Caraca, por onde que entra aqui, velho? Caraca, já bota Porra, mano O cara falando que me bugou, mano Entra por aqui, Stux Aí, velho É, já achei, já achei Eu vou entrar aqui Vamos fazer dois mapas nesse vídeo aqui Porque assim, porque eu não gosto de jogar sem um jabota, mano Vê se tem uma grilax aí, jabota Tem seis jogadores e você vai ganhar por mim E eu não quero nem saber, Fion Ai, tem um cara chegando aí Tem um cara chegando aí Pela sua coisa Pela sua coisa Ah, tá, tá, tá Ele tá indo Tô vendo Pera, não tô vendo Mentira Pera, o que que é isso daqui? Aspecto flamejante? Que porra é essa? Olha só, eu tenho uma cabeça de alguém Tem lá, mano Tá, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Ele tá vindo Sai Não 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 Ele se reapareceu Tadinho Eu acho que ele queria passar Tadinho Tadinho Desculpa, cara É que foi na hora Que eu fiquei meio excitado Oi Os próximos estão tudo nas ilhazinhas Quem é essa, mano? Não, pera aí Eu tenho que ver Nas ilhazinhas Nas ilhazinhas Me vê Faz aquele esquema lá De mostrar onde que eles estão Vai Tá bom Não, parou Parou Aqui, volta um pouco Aqui Volta um pouco Aqui Ai, ai O azul e o rosa Tem gente Ah, o azul e o rosa Ok Naquela direção Beleza, eu vou por aqui Vou pela minha ilha Caraca, eu quase morri Ai Ai, meu core Não faz isso, por favor Meu core, que que? Eu vou ficar de olho Eu vou ficar de olho Porque o azul Ele tá tentando matar o roxo Engraçado isso, velho Beleza Ele tá de costas Você consegue fazer a função costinha aí Quem joga CS Quem joga CS Manja dos Paranauê aqui Olha, eu tô indo tudo por aqui Já bota Vai dar certo Vem pra aqui Deixa eu ver Onde você tá, Stux? Clica em mim Clica em mim Vem pra cá Eu acho que eu não tenho bloco suficiente Pra ir até ali Stux, você tá fazendo bosta É o lado contrário Eu sei que é o lado contrário Por isso que eu quero ir Peraí, mano Ah, mas vai dar certo Só que você pode morrer, velho Eu sei, eu sei Eu tô com medinha Tá, eu tenho picareta Vai por aí Você vai dar uma aqui muito foda, velho Vai por aí Aqui mesmo, onde que eu tô? Vai, 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 vai Calma, calma Caralho, vem O que? Que so... Vai logo, mano Vai logo, os caras tão tretando mesmo Cuidado, tem um cara indo na sua direção Ele tá no marrom Tá, tá Oh, 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 oh Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit My fucking nigga My fucking Vai, vai, vai Vai correndo e pula Que você mata Vou correndo Pulei Jump, jump, jump Matei, falou um abraço Cuidado, tem outro cara Ai, ai, ai Ai, eu não tô vendo nada Nossa Mata Eu ganho Ganho Caralho Que susto Mapa novo Mapa novo Uou Do próximo Então é isso Eu vou acabar o vídeo aqui Por aqui Porque não deu de gravar Mas, olha só Se vocês querem Vocês vão no canal do Jabuti Cliquem aí embaixo Ele vai tá postando um vídeo De um novo mapa Não esse Um novo mapa Não é, Jabota? Elícia Ele vai postar um novo mapa Cara, é foda Não é desses Smurfs aí Mas então é isso Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo Se quiser deixar Seu like aí vai ajudar pra caramba E no canal do Jabota Também pra quem não conhece Ok, então é isso Muito obrigado por quem assistiu até agora Não se esqueça de avaliar E fui Tchau Use o seu cupom de desconto STUX Pra você poder comprar O seu PC Gamer Na Oceloja Não se esqueça de avaliar o canal do Jabuti Não se esqueça de avaliar o canal do Jabuti